Mata teachings, bota so na tinta, bota a terra barrosa Beixa aqui a mão linha, faixa no seu lado Bota so na terra, bota so na gentia Mas aqui aài diana, bota so naợi Mata baradinha, bota assim naímica Mas escondidão, bota a outra barra Nossa senhora decora, ficou fechado Posso cortar não como uma matéria Rai-rui-me, poussi. Oi, 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 oi